Beleza, caiu o Pix, caiu Tão vendo meu RP ali? Caiu o RP Nesse vídeo daqui, eu vou tá testando O novo Gacha da Riot Em outras palavras, eu vou tá tentando pegar A nova skin do Yoni Essa daqui, Yoni Velho Oeste Pacificador, pra quem não sabe como Funciona, você tem que comprar essas Capsulazinhas que tem aqui, você tem que Comprar elas 60 Vezes pra ter 100% de chance Da skin vir, fora isso Ué, por que só caiu Caiu Bugou, bugou, não, não bugou não Cara, isso daqui é muito mais caro do que eu pensei Pra abrir 30, são 22k, papo reto 60 não, é 30, ah tá Eu achei que era 60, cuzão Caralho, meu, trancou, moleque Nossa, calma aí que eu tô me recuperando Calma aí que eu tô me recuperando Então são 30 cápsulas Que custa essa quantia exorbitante De RP, e a gente vai, né Abrir elas aqui, nosso querido amigo Disse que aqui em spoiler também tem o caminho das Cápsulas, home, é São 30, dá pra ver aqui então Beleza, beleza Como a gente não é rico e não tem o dinheiro Ou melhor, não quer gastar o dinheiro Direto das 30 cápsulas Eu vou pegar 10 aqui Que sai no mesmo preço Beleza? E vamos rezar pra vir na primeira Fianna, Zayra, Shogat Olha, se vier alguma skin Tipo do Vladimir Ou de um boneco que eu jogo Eu até já não fico tão triste, né Eu só não quero ter que gastar toda a grana Já abrimos duas cápsulas aqui então E eu continuo Fulido Trash Nida Nossa, até agora não veio de nenhum boneco que eu jogo Nenhum Kazix, ZZ, Soraka Olha, pelo menos tá vindo umas skins meio cabulosas aí Eu diria, mano Olha Já abrimos cinco, mano E eu não vou, tipo, enrolar pra Falar assim Ah, veio tal skin, veio tal skin Não, aqui é foda Cliquei 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 Se não veio a do Yoni Não veio, tá ligado? Eu vou passando Tamo fugindo, rapaziada Vai, pega os iconezinhos aí, ó Skin Velho Oeste Permanente Aleatória Cadê? Tem como vir nesse bagulhinho aqui, mano? Não, não tem, né? Pelo menos eu tô ganhando umas migalhas aí Pra não me sentir tão triste Pelo visto é isso que o Yoni tá querendo fazer comigo Compre mais É o que eles querem, minha grana É Já foi então Já foi 90% do meu dinheiro aqui A Yoni Nossa, Malphite WhatsApp, dog Será que se eu chamar pelo Malphite WhatsApp Vem o Yoni? Malphite WhatsApp Bem, veio algo decente, né? Vamos tentar de novo, então Malphite WhatsApp Não, acho que era tudo delírio da minha cabeça, mano Salas, diles Um monte de skin que eu nunca vou usar na vida E sim, graves, jarvan Nossa, e o dinheiro vai assim, ó Torrando, né, mano? A cada clique é uma torrada Além no meu bolso A cada clique desse aqui, ó Menos 10 Menos 10 Deve ser 20, né? Menos 20 reais Menos 20 reais Menos 20 reais Beleza Beleza A gente, então Com essa cápsula aqui Vai ter completado 60 E 6% do que eu preciso Lucinho Testando Olaf Não gostei Não gostei Já queria que tivesse linda Eu sempre sou o fudido, né? Que vai ficar assim, ó Eu só vou pegar no último Eu garanto pra vocês, mano Uma migalha de Varos Uma migalha de Catarina Elas podiam vir aqui, né? Ia ser muito bala se viesse ali, mano Que aí o Soraka e Karma Vamos dar uma olhada no que já veio até agora É no 66% É um pouco de coisa São esses que tão coloridinho aí, ó Não vou usar nenhum deles Sejamos honestos Mas vai dar pra roletar bastante Infelizmente na roleta não dá pra vir do Ione Então, um Acho que teremos que abrir O bolso Claramente Pra Riot Games Novamente Né? Eu confio que vai vir aqui, ó Eu tenho 1088 de RP, mano Eu confio que vai vir nesse 1088 ali, mano Eu confio pra caramba, mano Nessas duas aqui Eu confio, eu confio Essas daqui são as minhas cápsulas da sorte É É É Vamos ter que abrir, então, né? O bolso Essa skin é tão boa assim Ah, mano O meu sofrimento pelo conteúdo de vocês Já vou tampando a tela aqui pra comprar mais uma vez Abre o bolso, rapaziada Vai anotando tudo direitinho Que eles precisam Eles precisam de todos os meus dados Pra mandar o agiota Caso eu não pague depois Vocês entenderam? É o agiota que eu vou receber aqui na minha casa Não vai ser o Ione Ione Velho Oeste Vai ser o agiota Velho Oeste Com o chapeuzinho Igual o do Ione Que chega aqui na minha casa Se eu não pagar, beleza? Abrindo a senha do banco Aconteceu um erro por aqui Puto pariu Eu não tô conseguindo entrar no banco Pudeu, rapaziada Nem o banco quer mais Que eu comprei a skin, mano Acabou os créditos Já vai um rim Já vendi meu rim esquerdo Agora vou ter que vender o meu direito Já caiu aqui, então Botei mais 15k Porque eu ainda não comprei uma skin do Iaço E eu quero a skin do Ione E o passe Eu abri duas Então, três aqui Vai Vamos abrir essas trezinhas Que eu peguei Veni, Kogine Kaisa Kogzeri Ione Pô Mano, qual a chance, cara? Qual a chance Das duas vezes que eu falei A porra da skin Dei o Malphite WhatsApp, mano O cara tá me assombrando aqui, cara Mano, eu vou ter que jogar Uma de Malphite WhatsApp Não tem jeito Vou ter que liberar essa skin E jogar Senão ele nunca mais vai deixar eu em paz Só a chance Mano, eu tô sendo assombrado Pelo Malphite WhatsApp aqui Não tem jeito Compre mais Tamo quase no final Vamos pegar no saco Quer dizer, abrir o saco Nada Não veio Eu acho que também não tem como vir naquele saco Né, mano Leona Nó Pelo menos Eu não gastei 600 Que eu já botei aqui Pelo menos Eu não gastei Só na skin Olha aí, rapaziada Eu abri 27 27 Eu abri 27 baús A sorte chegou tarde, né Podia ter aberto 3 Mas Veio Veio E ainda, né Pra cagar na minha cara E onde, velho Eu acho Mas a splash é bonita Apagada E eu ainda não tinha visto essa splash Ela é muito bonita Mas pra terminar comigo Tem como devolver esse baúzinho Eu não quero ir Ô Riot Leva esse baú Certeza que a Riot fez isso daqui Pra mim abrir só um baú a mais Né, mano Não tem como Olha, veio um saco Tá bom, eu aceito o baú então Obrigado, Riot Tiveram um pouco de piedade Não me executaram Por completo Aí, ó E por final Todas essas que estão Em azul Claro São as que eu peguei agora Foi tudo isso de skin Que Que veio, né Daí eu vou roletar tudo depois E, né Só pra atualizar O que eu peguei nisso daqui Foi desde essa skin aqui do Darius Até Aqui Em cima Tudo isso de skin Passar um pouquinho mais devagar Pra vocês averiguarem Tem até uma bugada aqui Rumble Kawaii Café Não sei por que tá bugada É Teve até bastante skin azul, né Dessas mais caras E veio uma DMF também 38 skins então no total São 7 fileiras Deu 38 skins E aí E aí E aí E aí O que é isso? Legenda Adriana Zanotto